E aí galera, beleza? Vou fazer a sangria aqui do sistema de arrefecimento do Porsche Classic Com balde aqui de água, é água da torneira, mas só pra limpar o sistema, né? Porque tá bastante ferrojado O sistema, aí eu vou fazer a limpeza Vou fazer a limpeza e depois com o tempo eu vou adicionando 10% de aditivo e tal Vai blocar algum lugar aí, mas tem que fazer, né? Sinal daqui a pouco eu perco o sistema todo Vou soltar essa mangueira, ligar o carro e ir jogando água aqui Vai sair até a água sair transparente Não vai resolver, mas vai melhorar um pouco, né? Vai tirar o grosso E vai esse procedimento aí Tchau 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 Tchau